Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele, minha cama drogou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro De saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, bota a desgramada Bota a Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Bota a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, bota a desgramada Bota a Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Bota a Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele, minha cama drogou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro De saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, bota a desgramada Bota a Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Bota a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, bota a Rita que eu retiro a queixa